A CIDADE NO BRASIL Sonhadores e sonhadoras do reino dos céus, vamos nos colocar de pé! Só quem tá muito animado, grita aleluia! Aleluia! Hoje, nós teremos aqui o maravilhoso, super legal campeonato de quebra-cabeça! Viva! Mas antes disso, hoje eu vou contar pra vocês uma história incrível, bem rapidinha, muito legal, muito divertida, do Livrão da Madrinha, Parábolas de Jesus, pra que depois, em seguida, você possa participar do campeonato aí no seu santuário. Mas vamos lá, pessoal, agora eu quero saber, quem aí já sabe dançar o chuchuê? Olha, eu tenho visto muitos vídeos das crianças dançando o chuchuê, mas eu acho que ainda tem criança pra aprender, né Lulu? É verdade, princesa! Então eu vou colocar aqui essa música maravilhosa pra vocês poderem ensaiar aí no santuário. Solta o som! Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança bem legal Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança bem legal Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança sem igual Chloegar pra frente Cotovelo pra trás Tchuchuê, tchuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada, os pés pra dentro Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta Língua pra fora Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora Dá uma rodadinha Chuchuê, 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 é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Polegar pra frente, cotovelo pra trás Perna dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora Dá uma rodadinha e num pé só Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Chuchuê, chuchuê, é uma dança bem legal Chuchuê, chuchuê, é uma dança sem igual Iá! Vocês estão dançando bem, viu? Dia 27 nós vamos ter o concurso do Chuchuê e eu quero ver vocês dançando assim super bonito no santuário Mas agora vamos cumprimentar os nossos amiguinhos Paz e Luz Profeta Emanuel Paz e Luz Princesa Lulu Paz e Luz Princesa Belinha Paz e Luz Princesa Vovó Paz e Luz Princesa Quando a vovó tá aqui a gente tem que fazer o que? Vença a vovó Bravina Deus abençoe a todos meus netinhos Bom pessoal, olha Belinha, olha aqui Olha aqui Belinha Hoje eu vou contar uma história em sua homenagem Eba! Princesa Então hoje eu vou te ajudar a contar a história mais incrível Linda e surpreendente que a Bíblia conta A história do bom samaritano Ai Belinha, você não cansa dessa história não? Deixa a princesa contar Olha pessoal, eu vou contar pra vocês o capítulo 2 do livrão Parábolas de Jesus Que é a história do bom samaritano Então, vamos lá pessoal Certo dia, um homem estava indo da cidade de Jerusalém para Jericó E pessoal, quando ele estava no caminho, ele foi assaltado Nossa, mas que triste E aí princesa? Pois é pessoal, ele foi assaltado e os bandidos machucaram ele todinho E deixaram ele ali No meio da estrada Enquanto ele estava ali deitado, machucado, todo ferido Passou por perto dele um pastor E o pastor olhou pra ele e não ajudou Pelo contrário, ele desviou do homem e não ajudou ele Nossa, mas que triste Esse pastor não era verdadeiro Como ele pode deixar um jovem caído assim? Pois é vovó Mas olha, em seguida, depois que aquele pastor passou Veio então uma outra pessoa Passando um cantor da igreja Ele passou cantando, louvando a Deus Ele não parava de cantar E aí ele, vendo aquele jovem caído no chão, todo machucado Ele passou reto e não ajudou ele Mas ninguém ia ajudar o jovem? Bom, vamos lá O jovem estava lá, no chão, machucado, todo ferido Mas então, veio uma outra pessoa Que estava passando por aquele caminho naquela hora E viu aquele jovem Era um viajante E ele era samaritano Por isso, o bom samaritano Ele estava viajando E ele passou por aquele local montado num camelo Mas então, ele viu aquele homem Todo machucado E ele desceu do camelo E foi até aquele homem E com o coração, com muita compaixão Com muita vontade de ajudá-lo Ele foi, se abaixou Pegou o azeite Que era aquilo que ele tinha de precioso E começou a cuidar das feridas daquele homem E olha pessoal O azeite naquela época Ele servia para muitas coisas Assim como hoje a gente passaria um etiolate Uma pomada para poder curar alguma ferida Ele então pegou o azeite e começou a cuidar daquele homem ali mesmo E depois ele pegou o vinho e também o ajudou a limpar as feridas daquele homem Eba! O bom samaritano era um super herói! É verdade Naquela hora, ele foi de muita compaixão Em ajudar aquele jovem Porque ele estava machucado, caído Sem ninguém para poder ajudá-lo Mas o bom samaritano, ele tinha um bom coração E ele viu o que ele estava precisando E então, depois que ele limpou as feridas dele Ele pegou ele, colocou no camelo Subiram os dois E então ele levou ele para a hospedaria Que é tipo um hotel daquela época Em que as pessoas passavam a noite e se hospedavam E ali ele deixou aquele homem E disse para o hospedeiro Cuide dele Porque este homem, ele é o meu irmão O samaritano era um homem com um coração cheio de bondade E gostava de ajudar as pessoas É verdade E olha, ele pagou todas as despesas Deixou tudo organizado Para que então aquele jovem pudesse ficar bem E voltar a viver a sua vida normalmente Que história mais linda, né gente? Ai, é a minha história preferida Ela é muito linda É verdade, princesa Essa história é muito forte Quando nós encontramos com pessoas Durante a nossa vida Que precisam de ajuda Nós temos que fazer com todo amor Do nosso coração Se alguém na sua escola Precisa da sua ajuda para aprender Você tem que se dispor Com todo carinho Para poder ensinar essa pessoa Se você vê alguém passando dificuldade Vá até essa pessoa E com compaixão Ajude ela Compaixão significa se colocar no lugar do próximo E foi isso que o Bom Samaritano fez Gostaram da história? Sim! Então, vamos chamar as Mãos Fantásticas Que vai fazer junto com a gente Uma atividade super legal Vamos lá então 3, 2, 1 Mãos Fantásticas! Mãos Fantásticas! Paz e luz sonhadores e sonhadoras Do Reino dos Céus! Está no ar mais um quadro Mãos Fantásticas! Que Deus abençoe a vida de todos vocês Rica e abundantemente Em nome de Jesus! Hoje no quadro Mãos Fantásticas Nós vamos fazer uma linda botija Na verdade nós vamos fazer duas botijas A botija do vinho Do sangue do cordeiro E também a botija do azeite O óleo da unção E isso nós vemos no Livrão da Madrinha Parábolas de Jesus Onde o bom samaritano Ao ver aquele homem caído Ferido no chão Ele pegou o óleo O azeite E também o vinho Que significa o sangue do cordeiro Então pessoal Pega aí agora Todos os seus materiais E vem junto comigo Fazer essa arte Que está muito legal E lembrando a vocês Que vocês podem maratonar Todos os quadros Mãos Fantásticas As historinhas da Madrinha O People Fest Vocês podem também assistir Todos os clipes infantis Da nossa igreja Tem o clipe do Chuchuê Pai Abraão Tem muita coisa legal Então não perca Acesse aí Youtube.com Barra TV Reino E fique por dentro De tudo que acontece Na igreja Reino dos Céus Então agora Vamos lá Vamos fazer mais um arte Muito legal Vamos lá Vem comigo Sonhadores e sonhadoras Do Reino dos Céus Muito bem pessoal Então vamos agora A nossa linda arte Os materiais que nós vamos precisar Hoje para fazer essa arte São Uma cola Tesoura Régua Lápis de escrever Marca dos pretos Isso aqui é a tampa De um recipiente Que eu peguei Mas se vocês Não tiverem Nenhuma tampa Redondinha assim Vocês podem pegar O copo Pode pegar O que for redondo Aí na casa de vocês Que também Dá muito certo Tá bom Nós vamos precisar Também de Folha de EVA O amarelo Nós vamos fazer Para o frasco De azeite E o vermelho Para o vinho O sangue do cordeiro Tá bom Então é o amarelo O amarelo com brilho Uma folha A4 Amarelo também Aqui é o EVA vermelho Vermelho com brilho E uma folha branca Esse aqui é o molde Do nosso frasco Tá bom Eu vou ensinar vocês a fazerem Mas aí eu fiz um molde Um molde já Para mostrar para vocês Como vai ficar Então eu vou começar Fazendo o amarelo Muito bem pessoal Eu vou pegar então A tampa Que eu peguei aqui E aí eu vou posicionar assim Depois que eu fizer isso Eu vou fazer O contorno O contorno da tampa E olha só pessoal Eu tenho que Deixar claro aqui Para vocês que eu não vou fazer O contorno completo Tá bom Eu vou fazer daqui Até aqui Para ficar assim Porque essa parte Aqui de baixo Eu vou vir com a régua E vou deixar reto Para ficar assim Depois de fazer isso Eu vou fazer a parte de cima Eu vou fazer primeiro Com o lápis E depois eu passo a régua Para poder ficar bem retinho Eu vou vir aqui E vou fazer Um retângulo Na vertical Agora pessoal Eu vou fazer a parte Onde nós seguramos O frasco Né? Nós seguramos a botija Do azeite Que é Essa parte aqui É muito simples Eu só vou fazer Uma meia lua A metade De um círculo Assim Eu fiz A parte externa Agora eu vou fazer A parte interna Agora eu vou recortar Olha pessoal Essa parte Vocês precisam Tomar muito cuidado Para não cortar Essa parte aqui Nós vamos recortar Somente A parte Do centro Vocês estão conseguindo ver Nós vamos Recortar Essa parte Aqui Prontinho galera Eu recortei Agora Para não ter Que mostrar Essa parte Onde nós Fizemos o contorno Com o lápis De escrever Eu vou simplesmente Virar do lado Contrário Vocês podem fazer Isso Ou se vocês Não quiserem Vocês podem também Pegar a borracha E apagar Mas eu não aconselho Porque pode Correr o risco De manchar A folha De EVA Então Eu aconselho Vocês A fazerem Isso aqui Tá bom? Agora Crianças Com Esse outro EVA Aqui Eu vou fazer Um outro círculo Da mesma forma Que eu fiz Com esse aqui Eu só não vou fazer Essa parte Aqui de cima Esse círculo Eu vou colocar Colado Colado Bem aqui Bem nesse centro Aqui Então Eu vou fazer Um outro círculo E já Vou colar Chegou Chegou Estremeceu Arrepiou Arrepiou É um outro círculo Bom Bom pessoal Agora Com a folha A4 Amarela Eu vou escrever Azeite Da unção Vou fazer Vou fazer Em um pequeno Quadradinho E depois Eu vou colar Bem aqui No centro Prontinho Crianças Eu fiz aqui Já a botija Do azeite Da unção Agora Eu vou fazer A botija Do sangue Do cordeiro A botija Do vinho A mesma coisa Eu vou fazer A mesma coisa Que esse aqui Só mudando a cor Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No mundo da igreja Eu passeava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Muito bem pessoal Eu terminei então De fazer A botija Do vinho E também Do azeite Lembrando Que nós estamos Falando da parábola Do bom samaritano E Jesus Ele nos ensina Com essa parábola A amar o próximo Mesmo Que esse próximo Não seja Tão próximo assim O próximo Que nós não conhecemos Que nós nunca vimos Amar o próximo É amar as pessoas Que estão vivendo Em sofrimento E precisam conhecer Jesus Ser um bom samaritano É você ajudar Os seus amiguinhos As suas amiguinhas Os amiguinhos Dos seus amiguinhos E mesmo aqueles Que você não conhece Mas que precisam saber Que Jesus é maravilhoso E sara todas as feridas No santuário Jesus cura as pessoas Com o azeite O azeite Que significa A unção de Deus O Espírito Santo E também Com o vinho Que significa O sangue de Jesus A santa ceia A santa ceia Que nos purifica Que nos limpa E que nos traz A salvação Que nós só conseguimos receber Através de Jesus E Jesus Ele é muito bom Com as pessoas Jesus é maravilhoso Ele deu a nossa vida Por nós Então É muito bom Estar na casa do pai É muito bom Ter sido escolhido Por Deus Para poder estar Na presença dele E receber a unção Com o óleo Santo A partir dos doze anos Você passar a receber O corpo E o sangue De Jesus Participar da santa ceia Todos os domingos Mas enquanto isso não acontece Você pode ir no domingo Para o santuário Para assistir A historinha da madrinha Para receber sete balinhas Evangelizar Ganhar muitos amiguinhos Para Jesus E ser muito feliz Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um arte Muito legal Que Deus abençoe A vida de todos vocês No próximo quadro Irmãs Fantásticas Eu volto com mais Uma novidade Muito legal Deus abençoe A todos Paz e luz Sonhadores E sonhadoras Do reino dos céus Glória a Deus Que maravilha Né pessoal E aí crianças Estão preparadas Só quem está muito animado Dá um glória a Deus Isso aí Olha pessoal Agora Eu quero que vocês Se coloquem de pé Não Eu quero saber Qual criança aí Está mais animada Qual santuário Está mais avivado Porque Neste momento Eu vou falar para vocês O top 30 santuários Que mais tiveram pontos Que mais tiveram crianças E que estão brilhando Na classificação Então Vamos lá Em 30º lugar Santuário de Mariana Com o Pastor Vinícius Com 22 pontos 29º lugar Santuário Senador Canedo Com o Pastor Vanderson Araújo Com 23 pontos 28º lugar Santuário Pará de Minas Com o Pastor Vicente Com 23 pontos 27º lugar Sede de São Paulo Com o Bispo Rodrigo Carvalho Maria Com 23 pontos 26º lugar Santuário Sede de Vitória Com o Apóstolo do Jaé Adelino de Carvalho Lino Com 24 pontos 25º lugar Santuário de Santa Rita Do Sapucaí Com a Pastora Kelly Oliveira Com 25 pontos 24º lugar Santuário Jardim Cristalino Com a Pastora Graça Fernandes Com 25 pontos 23º lugar Santuário de Campina Grande Com a Pastora Luciana Com 25 pontos 22º lugar Santuário dos Milagres Com o Pastor Kleber dos Anjos Com 26 pontos 21º lugar Santuário Ministério do Espírito Santo Com a Bispa Maria dos Anjos Com 26 pontos 20º lugar Santuário de Franca Com a Pastora Elaine Com 27 pontos 19º lugar Santuário Santa Catarina De Belo Horizonte Com a Pastora Jenny Lênis Com 28 pontos 18º lugar Santuário Jardim Nova Esperança Com a Pastora Daiane Souza Com 28 pontos 17º lugar Sede de Brasília Com o Bispo Ronan Com 29 pontos 16º lugar Santuário Jardim Novo Mundo Com a Pastora Tátila Rodrigues Com 30 pontos 15º lugar Igreja Forte do Espírito Santo Com a Pastora Daiane Boas Com 30 pontos 14º lugar Santuário de Bocaiúva Com o Pastor Adriano Borges Com 30 pontos 13º lugar Santuário Bairro da Paz Com a Pastora Ivanete Rocha Com 31 pontos 12º lugar Santuário Porto de Santana Com o Pastor Alex Reis Com 31 pontos 11º lugar Santuário de São Benedito Com o Bispo Marcos Santos Com 32 pontos 12º lugar Santuário de Ponte Nova Com a Pastora Cátia Crisóstomo Com 34 pontos 9º lugar Sede de Campinas Com o Bispo Miguel Arcanjo Com 35 pontos 8º lugar Santuário de Vila Velha Com a Pastora Maria Boas Com 37 pontos 7º lugar Santuário Bragança Paulista Com a Bispa Gabriela Araújo Com 37 pontos 6º lugar Jardim Industrial Com o Bispo Dom Luís de Carvalho Com 38 pontos 5º lugar Santuário do Lagoinha Com a Bispa Maria Batista Com 40 pontos 4º lugar Santuário da Pampulha Com a Bispa Aparecida Débora Com 41 pontos 3º lugar Sede Nacional Com a Pastora Sirlene Cristina Com 42 pontos 2º lugar Santuário Nova Iguaçu Com a Pastora Xena da Bahia Com 44 pontos E em 1º lugar Santuário do Cabula Com a Pastora Josenice Costa Com 49 pontos Glória a Deus Vamos dar uma forte salva de palmas A todos os santuários que realizaram o PeopleFest E aí? Seu santuário não apareceu? Você vai aceitar ficar pra trás? Não pode, né? Chama os seus amiguinhos Os seus coleguinhas Pra você evangelizar eles Trazer eles pro santuário E o seu santuário Ficar em 1º lugar Na classificação E não se esqueçam De trazer o baldão Da madrinha de vocês Pra vocês comerem muita pipoca Se divertirem no PeopleFest E viver essa alegria, né? Olha, pessoal Amanhã, domingo É um dia muito legal Aqui no santuário Porque nós temos a historinha da madrinha Uma historinha inédita Super divertida Que você nunca assistiu E que vai estar acontecendo amanhã No santuário Tem também a balinha da madrinha E é lógico, né? A benção especial Pra abençoar a vida das nossas crianças Pessoal Semana que vem Nós estaremos aqui de novo No PeopleFest Mas agora Eu quero cantar com vocês Este louvor Que é um grande sucesso E muita alegria Em todos os santuários Vamos ficar de pé E cantar Menina Santitante Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu sei que você já imaginou De estar comigo aqui Se sente feliz Se sente feliz Eu sou sorridente Em todos os instantes Sabe quem eu sou Sou a menina saltitante Eu sou sorridente Eu sou sorridente Em todos os instantes Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Sou a menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menino saltitante Menino saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menino saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Nosso mundo é alegria Nossa vida é alegria Nosso mundo é alegria Nossa vida é alegria Vamos saltar Vamos saltar Nós somos saltitantes Vamos saltar Vamos saltar Nós somos saltitantes Sempre, sempre Meninas, meninos Sempre saltitantes Sempre, sempre Meninas, meninos Sempre saltitantes Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Eu sei que você já imaginou De estar comigo aqui Se sente feliz Se sente feliz Eu sou sorridente Eu sou sorridente Em todos os instantes Sabe quem eu sou? Sou a menina saltitante Eu sou sorridente Em todos os instantes Sabe quem eu sou? Sou a menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menino saltitante Menina saltitante Menina saltitante Menina saltitante Nosso mundo é alegria, nossa vida é alegria, nosso mundo é alegria, nossa vida é alegria, vamos saltar, vamos saltar, nós somos saltitantes, vamos saltar, vamos saltar, nós somos saltitantes, sempre, sempre, meninas, meninos, sempre saltitantes, sempre, sempre, meninas, meninos, sempre saltitantes. Amém.